Hoje aqui no município de Rolidimora inicia-se o projeto Opera Rondônia 360 cirurgias serão realizadas aqui no Hospital Municipal De acordo com as informações da própria diretora aqui da unidade do Hospital Municipal Esses pacientes já estão aqui, alguns deles no Hospital Municipal E já estão sendo realizadas essas cirurgias A gente vai conversar com a Lucilene André, que é a diretora Que vai explicar um pouco mais sobre essas cirurgias que já estão acontecendo A população vai passar pelo médico, vai ser avaliado pelo médico Vai dar a entrada na fila do CISREG E o CISREG vai estar nos encaminhando os pacientes para essa cirurgia Essas cirurgias não vão ser selecionadas pelo hospital E sim aquela lista que já vem sendo aguardada Aqueles pacientes que já aguardam essas cirurgias há um bom tempo Então o que eles vão fazer? Vão passar pelo médico, vai ser avaliado no seu posto de saúde Sua unidade, que ele já é acompanhado pelo médico Ele vem, pega o encaminhamento, vai para o CISREG O CISREG vai encaminhar para a gente e a gente vai estar fazendo, realizando As avaliações pré-cirúrgicas O que significa que às vezes pode causar também uma ansiedade Porque o paciente fala assim, mas eu vou fazer minha cirurgia em Rolim de Moura Talvez não, vai depender da alta complexidade dessa cirurgia Porque às vezes é uma cirurgia de hérnia, mas o paciente tem alguma comorbidade Aí devido a essas comorbidades vai ser avaliado e devido a essas avaliações vai ver Se der para fazer em Rolim de Moura vai ser feito aqui Se não der vai ser encaminhado para ser feito no estado E essas cirurgias, elas vão acontecer só agora através do programa Ou há possibilidade de continuar ocorrendo aqui no município? Nós temos um projeto inicial de seis meses E provavelmente iremos dar continuidade a esse projeto Os seis meses é o projeto inicial, mas pretendemos dar continuidade E aí E aí E aí